Eles vão parar no cesto, mas nem tudo que se joga fora é lixo. E para ter seu valor reaproveitado, é preciso consciência. Cada tipo de resíduo tem que seguir o destino correto. O descarte responsável precisa ser feito por todos nós. Para promover a gestão adequada dos diversos resíduos gerados, o Tribunal da Cidadania disponibiliza ecopontos para o descarte de pilhas e baterias, eletroeletrônicos, óleo de cozinha e cartões magnéticos. Além disso, o STJ mantém vários projetos de reaproveitamento e reciclagem de esponjas de cozinha, bituca de cigarro e borra de café. A prática faz parte do ODS 12, que trata do consumo e produção responsáveis, que compõe a Agenda 2030 juntamente com outros 16 ODSs. Esta é uma agenda global, coordenada pelas Nações Unidas e também adotada pelo STJ. Desde 2015, o STJ estabeleceu o Plano de Logística Sustentável. O instrumento de gestão define metas, ações, prazos de execução e mecanismos de monitoramento quanto aos padrões de sustentabilidade. O resultado é o consumo consciente, a eficiência do gasto público e o aperfeiçoamento de processos de trabalho. Em atendimento ao ODS 12, a gestão socioambiental do STJ planeja o uso racional de recursos naturais e bens públicos. A redução do consumo de copos plásticos alcançou aproximadamente 100%. Além do plástico, a implementação do processo eletrônico possibilitou uma diminuição de 83% do consumo de papel e trouxe resultados positivos quanto às impressões, que já caíram pela metade. E as iniciativas do STJ estão cada vez mais ambiciosas. Um projeto inovador vai produzir um recurso indispensável, energia limpa. Com a implementação da usina solar, o tribunal prevê uma diminuição significativa na conta de luz. Economia e responsabilidade caminham de mãos dadas também com os parceiros do STJ. Critérios de sustentabilidade são aplicados nas licitações. Um melhor planejamento, a exigência das certificações legais e o descarte correto de resíduos são posturas adotadas pelo STJ em seus processos de aquisição e contratação. É papel do STJ a conscientizar e garantir que seu corpo funcional tenha informação sobre o desenvolvimento sustentável e adote estilo de vida em harmonia com a natureza. Isso faz parte do ODS 12. E você, já pensou no seu papel para a construção de um planeta melhor?